O que que são as feridas emocionais, tá? Vamos conversar um pouco sobre isso, por quê? E o como que as feridas emocionais impactam o ventre? É uma dúvida, é algo até contra-intuitivo, se você for parar pra pensar. Porque parece, né, que as feridas emocionais ficam em nível do peito, em nível de coração, em outros níveis. É como se elas não chegassem até o ventre. Mas aqui tem uma informação muito, muito, muito importante pra todas nós mulheres. E eu quero que vocês guardem essa informação. Essa informação é, o útero é o nosso segundo coração. Existem canais sutis, sutis como chakras, como canais energéticos, que conectam o coração ao útero. O que o meu coração sente e sentiu, ficará armazenado no meu útero. Por isso que o útero não é apenas o armazenador, o guardador de memórias. Ele é um baú, baú que guarda emoções. E aí, existe uma teoria muito legal, muito interessante, de uma estudiosa que se chama Lise Bourbeau, tá? Que são, que é a teoria das cinco feridas emocionais. Essa teoria das cinco feridas emocionais, ela explica que por trás, a Lise Bourbeau, que por trás de todos os traumas emocionais, das dores emocionais que nós tivemos ao longo da vida, existem cinco feridas principais. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas aqui que é importante você saber. Com o observar do tempo nas alunas, tá? Com o observar em mim mesma, no meu processo de limpeza do ventre, eu percebi que existiam muitas feridas emocionais que adoeceram os ventres femininos, que adoeceu o meu ventre, que adoecem os ventres femininos. E aqui é uma coisa muito importante. Como é que a gente sabe disso? Se você pensar em termos de símbolo, simbolismo, um dos elementos que simboliza as emoções é a água. É aquilo que dá vida. Olha que interessante, aquilo que dá o começo. A água é o começo da vida. Ou seja, se estamos sentindo, se estamos com... Se emoções, sentimentos passam por nós, é como se nós estivéssemos na vida. Nós estamos na vida porque sentimos, porque estamos num mundo que nos permite ter sensações, emoções. E aí, se você observa o ventre, aqui na altura do ventre, nós temos muito elemento água. Nós temos a bexiga, que é o elemento água. Nós temos o útero, que tem a menstruação, elemento água. Nós temos a lubrificação, glândulas de Bartolin, água. Nós temos o intestino, que se ressecado, causa prisão de ventre. Ou seja, o elemento água no corpo feminino, ele está aqui no ventre. Isso significa que, se eu tenho emoções que não ficaram bem resolvidas, se eu tenho feridas emocionais que ficaram pendentes, isso, com certeza, vai impactar a saúde do meu útero, a saúde do meu ventre, da minha vagina, das minhas trompas, dos meus ovários, do meu colo do útero, etc, etc. Então, eu recebi, por exemplo, nas caixinhas, algumas mulheres, ah, então eu preciso limpar as energias dos ex-parceiros? Sim, precisa limpar as energias dos ex-parceiros. Mas você vai precisar limpar também as feridas emocionais que estão aí nesse útero. E você tem, pelo menos, cinco. E eu vou trazer ainda uma outra ferida que não é falada pela Lise Bourbon, que, com certeza, vocês vão entender por que ela faz diferença. Então, tem que limpar a energia dos ex-parceiros, tem que limpar as feridas emocionais, tem que limpar padrões da ancestralidade. Entende? Então, a questão do divórcio energético é um dos pontos da limpeza uterina. São muitos pilares. E esse pilar que eu trago hoje pra vocês é a limpeza das feridas emocionais. Porque, sim, por conta desse elemento água que existe no nosso útero, nós, mulheres, se ficamos com uma ferida emocional mais ativada, aberta, não cicatrizada, isso tende a adoecer certas partes do nosso ventre. Clica no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações pros vídeos que são liberados praticamente todos os dias.